Abertura A Curse A Número 1 é pra recordar A Curse Flashback Sua viagem vai começar Tô fundo do baú E não tem hora pra acabar Sua viagem vai começar agora Você vai relembrar junto com a Número 1 Aqui ao meu lado O mestre do Flashback Meu amigo Pedrão E aí, brother, vamos lá Vamos fazer a moçada chorar Vamos fazer o installment Depois eu traduzo pra você I know that it's rough When you're so far away Listen to the words I have to say Só pra recordar Sometimes when you're gone I don't know why I'm the simple need to sit and cry Uma das vozes mais bonitas desse nosso mundo It's not that I'm lonely Or that I'm blue Oh, my God Don't hear what you're saying Eu vou meta a recader E aí ho